Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Dwight! Mais um episódiozinho da nossa série do Play Rewverse que vocês amam. Vocês pedem muito pra trazer, eu prometo que eu vou trazer mais frequentemente essa série porque ela é muito legal de realmente gravar. Pra quem não sabe no que consiste essa série, basicamente eu vou de Survivor, eu enfrento esse killer, e aí quando acaba a partida eu vou lá e jogo com esse killer, imitando a build do cara, e eu vou com essa build! Tá bom, aqui é a buildzinha que eu decidi montar, não vou explicar ela por completo, só vou mostrar qual build que eu tô usando e o porquê, a buildzinha do Festival, a gente vai pular ela bem rápido, tá ligado? E essa build é muito boa, então dessa vez eu vou usá-la aqui, fechou mano? Então é isso gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Acabamos no The Game, mano, vamos ver que killer que a gente vai achar isso aqui, velho! Com o nosso doito aqui com o chapéuzinho de papai nael, que coisa fofa! Como que o killer vai me pegar se eu tô usando esse chapéu, mano? Não tem como esse chapéu aqui é muito topeço, vocês vão ver, velho! Vocês vão ver, mano! Tá bom, vamos achar um gerador aqui então, velho! E só bora, mano! Que medo de ter alguém aqui, mas tá safe! Tamo tranquilo, lovers, meu irmão, tamo tranquilo, lovers! Ih, a Pig, mano, não tô mais tranquilo não, vou dar de cara com ela, velho! É a Pig, mano, aqui, ó! Deixa eu ver a Pig, ó! É, pois é! Uma coisa horrível, ó! Pois é! Vai dar uma boa isso aqui, velho! Vai dar uma boa Pig nesse mapa é complicado, velho! Vamos lá, ela já tá por aqui! Acabaram com o totem dela! Ok, ela tá em risco com o cara, bora só fazer esse gerador aqui então, só bora! Ok, acabamos o geradorzinho aqui, mano! Acabamos essa pêmula, nem chegou ali nem perto de mim, só tô enganchando os caras! Eu ativei a tap do cara lá agora, mas ele já devia ter tirado... Tentar tirar alguma caixa, então tá safe, ela já tá até aqui, ó! Oiê! Eu te ferrei, voicião! Foi mal! Ela não tá em mim não, Mega, eu juro que eu não dei DCX, mano! Ela tá no Steve, vai cair o bichinho! Nossa, mandou bem! Mandou bem! Foi mal, foi mal, Steve, foi mal! Foi mal, velho, foi mal, foi mal! Tem uma parede aqui, ó! Nossa Senhora! Caraca, velho! Ela virou em mim! Ok! Ah, ela tem bambusa, babácula, velho! Bambusa é complicado, hein, mano! Bambusa na pig é novo pra mim! Vou saber que ela ia fazer isso, eu sempre faço também! Vambora, a tiazinha é com ela então, velho! There we go, mano! Eu vou pular a senhora aqui, a senhora aqui é muito boa! Complicado é que ela tem bambusa, né, mas a gente tem um truquezinho! Ah, droga! Ah, ela me viu, velho! Que droga! Obrigado, Miguel! Me rila aí, vai! Tem que os dois aqui, mano, é caraca! O altruísmo! Se pá que ela volta aqui, hein, velho! Não pode dar mole que ela deve estar com o timer! E, né... Tô com a trap ativa já, mano! Só vamos correr nessa pamba, velho! Senão a gente vai morrer, mano! Isso não era aquela, meu irmão! Não era aquela, velho! Nossa, ela deu muito catch no carro! Meu Deus, eu tenho que correr pra tirar essa trap, senão eu vou morrer, mano! Corre, meu irmão! Corre, meu Deus do céu! Bora! Atiramos, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ralar, vou subir aqui pra... Vou subir pra cá, não vou ficar ali não, porque ali é o basement, velho! Cara, que cagada, mano! Se não fosse aquela, eu acho que eu ia morrer, viu, mano? Se não fosse aquela, eu acho que eu ia pavá-la! Eu acho que eu ia pavá-la, velho! Manda a volta por aqui! Vou descer aqui, então, já que ela deu uma olhinha ali, velho! Ela tá perto o suficiente? Não, dá pra pular aqui, tá safe, velho! Complicado é que ela tem... Ui! Caralho, corre! Eu não posso dar o bait ali agora, porque ela já tá ligada, né, velho? Não vamos subestimar a pigzinha, né, mano? Ataquei ela! Pra bugar a mente dela, a gente bugou mesmo! Não sei nem pra onde ela foi, velho! A mina... A mina... Eu consegui fazer a mina ir embora de mim, velho! Ai! Que susto, mano! Achei que era ela agachada, velho! Nossa senhora, mano! Caralho! Ela tá vindo em mim! Que susto, mano! Você tá doido, velho! Só bora, então! Vamos tentar pegar a distância e ganhar tempo aqui, velho! O amiguinho tá lá com a trap, mano! Eu vou ficar rodando aqui, eu acho, esse pai, hein! É, eu vou ficar por aqui, mano! Tá aqui? Dá pra dar mais uma vortinha! Uma vortinha! Dá pra dar mais uma vortinha tranquilo, meu irmão! Só bora! Cair a gente não vai! Cair nós não vai mais mesmo! É, eu vou correr pra caralho! Vamos lá daqui, conseguimos dar uma voltinha ali boa, até! Porque o bagulho é muito grande ali, então, deu pra... Consegui canterar bem! Agora, acho que eu vou descer... Não, não, desceu o caralho! Eu vou vim pra esse looping aqui fortão, mano! Esse looping aqui é surreal de forte! Ok, vou dar a volta por aqui pra poder conseguir dar uma voltinha no bagulho! Ela vazou de mim, porque aqui ela ia ficar muito tempo comigo! Nem me pegar nunca na vida dela! Ô, caralho! Ih, cara, olha o Karma vindo! Olha o Karma vindo, família! Olha o Karma, velho! Não, ela só vai de mim! Ok, tá safe! Ela desistiu, velho! Tá, agora eu preciso me rilar, porque ela, né? Uma pig no The Game é meio complicado! Ela tá com o timer na bamba! Eita, caralho! Ela não vai vim em mim, não, mano! O que ela tá fazendo? Eu não tô entendendo o que essa mina tá fazendo, pra ser sincero, velho! To be honest, I don't understand! Alguém me rila, mano! Tudo bom, Duet? Me rila aí, mano! Eu te ouvi! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Ela vindo aqui! Ela voltando o pitaço aqui, mano! É, o cara foi lá pra janela, ok! Mandou bem! Eita, ela vai vim em mim agora! Eita, maravilha! Haha, droga! Mas eu tenho no Dead Raid, então tamo bem! Hahaha! Eu vi que ela tinha batido antes! Ok, bom que a gente conseguiu economizar a palha! Perfeito, mano! Só bora! Eu sabia que ela poderia não respeitar, mas eu falei, ah, mano, bora ser vida louca, velho! Mas tudo bem, tamo vivo! É isso que importa! Só bora! Falou, falou, falou! E vai sobar pra quem? Pra mim! Quer ver? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Me protege aí, Steve! Qual foi, mano? Me protege aí, velho! Me protege aí! Obrigado, obrigado! Corre pra caralho, mano! Sabia que ia sobar pra minha sapembo! O cara levou ela pra gente, velho! O cara é uma lenda, mano! Só bora, Steve! Vou dar a volta por aqui por trás, mano! There we go! É, esse pacalho... Eu vou deixar pro Steve, então! Ih, Stevezinho morreu, mano! Stevezinho morreu! Agora eu vou correr pra essa... Essa palet aqui, velho! Ok! Eu vou tentar healar o cara aqui agora, mano! Sei lá! Se eu tivesse com o lanterna, eu tentava dar um CJ, sei lá, mano! Já consigo healar ele há tempo? Se pode, eu consigo, hein, mano! Ah, mas ele ficou pro outro lado, velho! Ele ficou pro outro lado, mano! Não, não, velho! Aí é triste demais, mano! Não, miguinho, não! Ih, eu não sei pra onde eu tô indo, velho! Será que aqui é bom? Não, também! Ela não veio mais em mim, não! Carai, que bosta! Era só ele ficar pro outro lado, velho! Era só ele ficar pro outro lado! Foi quase, mano! É porque eu acho que eu não daria tempo de healar ele sem ninguém cair! Ela pegou ele, né? Pode crer, mano! Ela botou trap nele, porém, num... Eita, pemba! Eita, pemba! Eita, pemba! E agora que ela agachou? E agora que eu não sei o que fazer que ela agachou? Eu só sei fazer isso agora! Chee-baco, chee-baco, velho! Meu Deus! Meu Deus! Eu não tô confiante, não, mano! Eu não tô confiante, não! Caraca, eu vou ali? Eu sei que ela agachou! Vamos lá, ela agachou, certo? Tá! E agora? Tá, calma, ela levantou! Ela levantou, calma! Morri! Ah, tá ok! Eu vou tentar segurar ela aqui, mano! Nonononononononononononono! Nananana 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 Eu não confio em você 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 Não Não confio, véi Ai, só eu vou lá já Corre Eu morri Morri, véi Agora eu vou me embora Toma EG, mano Acho que ela só estava deixando agora só mesmo EG, miguinho Hehehe GG Ok, mano A partidinha é legal até A partidinha é maneirinha, véi Só bora, deixa eu ver Era uma pig com timer Então a gente vai de pig Com timer, véi Vamos só ver qual que era a build do cara agora, véi Arrete ali, arrete ali Arrete ali, meu Arrete ali Arrete ali Aê A esquerda aí, pula a janela aí Aê Nossa, ele ia morrer, véi Carai Que cagada, mano GG, véi GG, mano A partidinha é legal, véi A partidinha é legal Tamo junto, carai A foca eu jogo demais, carai Eu achei que eu joguei meio mal essa partida Mas até que GG, mano Vamos ver qual era a build De bambuza ou Hanta de granada de barbecue Ruim E com ladrões fortassos Pra pig Nice, velho Ok Ok, então vamos lá pro menu Que eu vou explicar direitinho Como é que essa build vai tá funcionando Só bora, mano Então estamos aqui Tá bom Com a nossa pigzinha Até com a skin bem igualzinha Do cara, mano Com essa buildzinha aqui Certo? Essa buildzinha aí Que o cara tava escolhendo Não vou explicar perk por perk não Mas basicamente o bambuza É pra pular a janela aí É, ela fica bloqueada E pular mais rápido Rantas de granada pra caso Destruam esse totem aí Todo mundo fica exposto por um minuto Barbecue que vocês já tão ligado, né mano? E o Hex Room Pra poder atrasar mais a partida Então Essas são as peças que o cara usou Uma excelente build Build muito boa mesmo Tem melhores Porém essa build é muito legal Então demos sorte nisso, velho E aqui em cima os addons Que ele botou, sim São os melhores addons pra pig Essa combinação é insana E dá pra levar umas cabeças lindamente Com essa combinaçãozinha Então nos damos bem mesmo, velho Então é isso, gente Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Piggizinho nesse mapinha aqui Caldwin Farm Vamo lá, velho Nossa... Nossa série do Play Rewverse, meu irmão Com essa buildzinha aqui Que eu nunca usei pra pig O legal dessa série é isso Que tipo, eu uso umas builds Que eu nunca usei pra tal killia, tá ligado? Isso é muito legal, velho Vamo lá Caramba, que sujo Que eu tomei com esse redon, velho Cê tá maluco? Eu vou vim só atrás desse cara aqui mesmo A gente tá com bambuza Acho que eu nunca na minha vida usei bambuza na pig, velho É muito estranho Vamo lá Bom, já vimos que os caras tão com redon Vamo ajudar a armoire Já consigo hitzão aqui Perfeito Beleza Já vou quebrar essa parte aqui então O cara já vai correr pra lá Não sei se eu fico nele Ou se eu vou em gen, mano Não sei Eu acho que eles vão destruir o Totten Porque eu to com o Ruin, né? Então eles vão ter que destruir o Totten Eles não vão imaginar que eu to com o Hunted Ground Então Eu acho que pode dar certo, velho Espero que eles destruam primeiro o Hunted, velho Porque a probabilidade é bem maior Porque são dois Tottenes feitos lá do Hunted Contra um do Ruin, beleza? Consegui pegar esse cara aqui Eu já vou tomar um gen Então eu já vou botar a trapzinha aqui nele Que a gente não é bobo, né, mano? Vou sair pegando Talvez a gente seja Porque pode ter um cara com lanterna Mas não tem, não Já vai passar pela parte Eu sou uma lenda Mas não tinha ninguém nenhum Então tá tranquilo Vou engaixar esse cara aqui Beleza, acabaram o gen lá Beleza Eu sabia que iam acabar Isso é bom demais Porque eu botei a trapzinha no cara Isso é bom pra carai, velho Será que ela imagina que eu sei onde ela tá, mano? Ficou pra lá Voltar aqui Beleza Perfeito Conseguimos já Hitzinho nela Ela não esperou que eu sabia onde ela tava Isso é bom demais Lá já tem uma trapzinha que o cara pode tentar atirar, velho Isso é triste Tomara que a gente dê sorte de ser a última E a gente talvez conseguir pegar a kill A cabeça dele Que é o nosso intuito aqui, velho Tomara que a gente consiga Mas acho que vai ser difícil Mas vamos lá, velho Eu vou vir atrás dessa mina Talvez ela chegue na parte Com dead arch ela chega Assim ela não chega não Não tinha dead arch, beleza Eu não vou botar trap nessa mina ainda Porque eu acredito que não tem nenhum gen sendo feito por agora Até tá sendo feito, mas acho que não vai acabar agora Então a gente pode dar uma seguradinha aqui Porque senão a mina vai acabar atirando a trap aí Com uma tranquilidade Acredita que o cara atirou a trap na primeira caixa? Na primeira caixa que o cara atirou a trap, mano Isso é inacreditável Ele já tá ali no meu totem Espero que esse não seja ruim Porque esse é o totem mais ridículo que eu já vi na minha vida É o mais ridículo De todos, assim O mais ridículo Mas ok Eu vou atrás desse cara aqui então Ele tirou a trap de primeira Foi nessa aqui que ele foi Era a primeira Ele tirou Ok, vamos lá Será que já consegue a checa? Acredito que sim Oh yeah, perfeito Pegamos a checa aqui já Ele vai pular a janela A gente tá com bambuzo Ah, ele tem life, né? É Então ele só vai retão mesmo Pode crer É, com o bambuzo ali ele ia morrer Não ia ter jeito Não ia ter como ele fazer nada É interessante a gente conseguir o segundo gancho dele Talvez Nossa, pegamos Nice demais, velho Eu não vou nem botar trap nesse cara Não vou nem me dar esse luxo Ele ainda pode ter DS Tomara que ele não tenha Mas ele vai ter Não tinha, beleza Conseguimos o segundo gancho dele então Isso é bom Ele já sabe onde tá meu totem Todo mundo já sabe Que não é possível que eles não vão ver totem, velho Olha lá Tem um totem na cara dele assim O totem mais escroto da vida, velho Mas ok Vamos nessa frente aqui então Ela também já foi pro gancho Porém conseguiu o segundo gancho dela também Vai ser incrível de perfeito Ela não foi pra pallet Agora que ela viu a pallet Demorou pra ver Tomou hit a toa Já vou quebrar sua pema aqui já Ela acabou de passar pelo meu totem Ela viu meu totem Eu... Ela não vai obviamente ficar no totem Eu vou atrás dela E... Será que ela vai camperar a pallet? É... Vai que ela campera Se ela camperasse Ela já estaria caída ali Deu de cara em tudo Que era pra dar de cara Ela conseguiu dar Ela não tem dead high Acredito Eu vou botar trapzinha nela agora Porque eles já vão acabar algum gerador Provavelmente Tudo bem que a gente tá com o Rin O Rin tá salvando demais aqui Porém... Eu vou acabar tomando gente De qualquer forma Espero que o Divalve seja essa ali ó Divalve não O Rin seja... Aquele totem que tá ali atrás ó Ela vai destruir o totem talvez na minha cara Se ela destruir na minha cara ela já vai cair Porque... Mano... Vamos rezar pra isso ser... É... Era o Hunted Ground Que bom Mas não foi na minha cara que ela já tava ali há um tempinho Porém... A gente é só indo mais vezes com ela agora É... Pena que aquele totem que tava lá também era o do Hunted Ground Então... O nosso Divalve tá num lugar horrível Nosso Divalve não Sim, meio que o Divalve Nosso Rin tá num lugar horrível Porque tá bem pertinho de um gerador Tá ligado? Então meio bosta isso Mas tá bom Vou sair perto da mole Porque tem um cara com redon Então vamos dar mole Ah... Ok... Ok... É esse... É esse... É esse eu inclusive que tem redon velho Ela tá exposta Tá todo mundo exposto agora por um minuto Eles não podem dar mole de jeito nenhum contra mim agora E essa mina já deu mole Então aqui ela já vai cair, beleza? Eu vou botar trapzinha nela também Vou botar trapzinha já Porque eles vão acabar com o gerador Não é possível que eles não vão, tá ligado? Aproveitamos bem o nosso Hunted Ground Poder aproveitar melhor Se eu conseguisse achar alguém rápido e já bater Mas eu acho que isso vai ser bem difícil então Né, mano? Beleza Dois caras já morrem Então eu tenho que focar em um desses dois Que é GG A mina que tá com trap ali Ela não morre Aquela feng não morre Quer dizer, ela já morre Só que... Eu não sei se eu vou nela Ou se eu espero a trap Eu não sei se vale a pena, mano Porque eu posso... Se eu for nela agora A partida já vai tá ganha, tá ligado? Já vai ter... Nossa missão já vai tá concluída É importante a gente conseguir gancho bem rápido Dois gancho bem rápido no início, tá ligado? Que aí depois é GG Basicamente É, o Hunted já acabou Isso é bem triste Se não tivesse acabado Aqui já era a Vala Que já tinha um ganchinho aqui Era só botar ela no gancho GG Vamos permanecer nela por enquanto Acredito que nenhum gerador Vai ser acabado por agora Então, né? Eu vou ficar... Não era pra ter botado a trap nela não Eu fui burro Porque tipo assim... Ela já morre E eu preciso matar alguém rápido, tá ligado? Ela já saiu dropando Porque ela já morre Ela não é boba Janela bloqueada Ela não ia conseguir me lupar aqui Agora ela vai ir pra jungle gym Se ela dropar essa jungle gym Essa zona aqui da cima Ah, acho que a jungle gym Já foi dropada Já, já foi dropada Pode crer Essa zona tá uma bosta então Beleza, vamos pegar essa mina aqui então Ela tava com a trap Porém a vida, né? Fazer o que? Aí o Itaqui tentando tirar a trap, ó É, não era só trap Porém... Ela já conseguiu, né? Nenhum gerador foi completado por causa do ruin Por isso que eu acho que ruin Na pig com essa build Não funciona com esses addons Porque tipo... Os geradores acabam indo bem mais devagar, tá ligado? E os caras conseguem tirar a trap de forma bem tranquila Então... Pra usar esse timer aí Não vale a pena usar a perk de gym Na minha opinião não vale Eu pelo menos não gosto Eu prefiro tomar o gym Minha minha Isa, tá ligado, mano? A gente acaba ganhando, né? Se você quer só ganhar É legal usar a perk de gym Mas se você quer levar a cabeça Não vale muito a pena Olha aqui Ela deu uma olhinha aqui Consegui Ela não morre no gasto de stamina Vou pegar e vou enganchar ela aqui então Ela campeorou a parte, gente Foi bem mais rápido que ela E conseguimos Já consegui a down Perfeito, meu irmão Engancha ela aqui então Ah... Agora é só olhar o barbecue Vamos atrás desse cara aqui Ele tá tranquilinho no jogo Não tá fazendo gym Só vamos pegar uma xzinha com ele Vamos tentar pegar uma xzinha bem rápida Tentar usar o nosso dash ao nosso favor, né, velho? Ficou pra lá Voltar aqui Red light aqui Não sei se ele tomou hit Não podemos esquecer que ele tem life É... Pelo histórico dele Eu achei que ele fosse camperar a palha Mas ele não camperou não Tá safe Vou dar uma walkzão pra confundir um pouco com ele Aqui não tem nada Aqui ele vai pegar a janela Porém eu tenho um bambuzo Pra onde ele vai Será que ele só vai reta? Ele só vai reta porque ele tem life, né? Pode crer Faz sentido Ele vai pegar a xzinha aqui agora? Vamos ver pra onde ele vai Ele vai virar aqui, mano? Não faz sentido Não faz sentido ele virar aqui Eu posso só bloquear aqui com o bambuzo Eu tô com o blueslux E aqui não tem nada que ele possa fazer Caralho! Tudo bom? Obrigado! Não deu cat Ele deu um hit no armário Em vez de dar o cat É lenda, essa pig, velho Ok É... Acho que esse cara já morre Não lembro se era ele que já morreu Mas eu acho que é ele Caralho, engancha aí, obrigado É, ele já morre Perfeito, mano Será que ainda leva uma cabeça? Eu acho bem difícil Porque agora tá bem tranquilo a partida, tá ligado? É, essa build funciona muito bem O problema é que o addon Eu não acho que compensa usar com uma build dessa, tá ligado? Eu acho que é melhor usar addon de dash rápido Pra conseguir a xz mais rápido Ao invés de conseguir Não tomar gerador Acho que é mais interessante usar o timer Sempre aqui de tomar gen O cara tá aqui no meu ruin Tranquilo No meu ruin, não É, no meu ruin ali Que já foi o underground Aqui essa mina já morre, velho Não tem muito o que ela fazer aqui contra mim Ela poderia ter dropado a palha Pra facilitar um pouco a vida dela Mas ela não quis dropar Teve pena da palha E aqui ela tá mordida Eu vou pôr a trap nela Porque eu acho que acredito que não vai mais nenhum gen ser feito Vou botar só pra ganhar pontinho mesmo Poder botar outro cara Mas eu não sei se ele vai achar a hatch ou não, né? Não chega nem a enganchar outro cara, mano Será que a gente vê ele no barbecue? É, não mesmo Então quando eu achar a hatch aqui Eu volto, mano Ah! A hatch abriu na minha cara Que cagada Nossa, eu nunca vi ela abriu aqui na história É a primeira vez na história que eu vi ela abrindo aqui Você já tá doido É, agora é aquele esquema, né? Só olhar o portão e acabou a partida, mano Ó, a mina já tá lá Já tô vendo o rastrozinho dela Hehe E ela se escondendo em gen Ela se escondendo em gen Nem sabia que tinha uma genie na partida Eu não fazia nem ideia Toma Ah, achei que ela ia ficar parada Ia dar um 36 bonito nela Ah, babácula Ela vai dropar? Toma! Hehe Tão bom O dash é muito bom pra fazer essas coisinhas, velho Você tá doido, ó Será que a gente consegue pegar ela só com o dash? Eu acho que aqui não tem mais nenhuma pallet, mano Não vale nem pra counter a pallet Porque aí os caras droparam todas as pallets que é possível, mano Na vida Ela não tem nenhuma opção aqui Eu tenho bambuza agora Já que também já foi pro carai Agora ela vai pular a janela Eu vou usar o bambuza como mindgame E a gente pega ela suave Tá no armário, ela? Entendi Hehe Ah, é ela que tinha redon então Que me deu redon no início Babácula Falei que a senhora ia chegar, amigo Eu falei que a senhora ia chegar Toma aí então Hehe GG, mano Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Mais um episódio de nossa série do Play Who You Verse Foi muito legal Muito legal gravar sempre essa série Porque eu trago mais builds que geralmente eu não uso Que eu nunca usei no killing Então é bem legal, bem diferente Então fala aí se você quer Agora é a parte 7 que eu já lanço aí uma ezinha pra você Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço